Hoje é quinta-feira, dia 21 de setembro, e eu estou na ALBA, na Assembleia Legislativa de Salvador, onde está acontecendo uma sessão especial, promovida pelo deputado Pabllo Roberto, em homenagem aos 190 anos de emancipação política de Feira de Santana. E o portal está aqui cobrindo e levando a você todas as informações. Feira de Santana completou no último dia 18 de setembro, 190 anos de emancipação política e diversas atividades políticas e culturais ocorreram na cidade. E a comemoração se estendeu a todo o Brasil. Na última quinta-feira, 14 de setembro, aconteceu uma sessão especial em Brasília, sessão promovida pelo deputado federal José Neto. E hoje, na Assembleia Legislativa da Bahia, a ALBA, acontece mais uma sessão especial promovida pelo deputado estadual Pabllo Roberto. Com muita música, leitura de poesia e apresentação das crianças, Feira de Santana foi homenageada pelas diversas personalidades políticas, empresários e público em geral. 190 anos de emancipação política de Feira de Santana e eu estou com o prefeito Colbert Martins, que esteve em Brasília semana passada e agora na ALBA representando a princesinha do sertão no seu aniversário. Prefeito, momento de muita alegria, Feira de Santana lá em Brasília, sendo homenageado agora na ALBA. Qual o seu sentimento como prefeito da cidade, que é a cidade mais incrível do Brasil? De alegria, de agradecimento, como fiz em Brasília, agradecendo a Assembleia Legislativa, através do seu presidente, através dos deputados e deputadas, especialmente o deputado Pablo, que aprovou esse momento aqui para poder nós agradecermos a Bahia, agradecermos a Deus e dizer que Feira de Santana está nesse nível de representação porque é uma cidade grande, forte, pujante, mas porque tem homens e mulheres que fazem a nossa terra ser cada vez maior. E a gente quer agradecer por esse reconhecimento e, ao mesmo tempo, nos convidarmos para daqui a 10 anos, 200 anos de Feira de Santana. A Bahia comemorou agora 200 anos de independência, então a gente daqui a 10 anos estaremos com 200 anos com a cidade que eu sei que é cada vez mais forte, mais pujante e mais bonita. Juntos da Brasil, vamos fazer o que é mais importante, mostrar o tamanho do Feira de Santana. E reitero a presença forte aqui em Feira de Santana, aqui em Salvador. Uma sessão especial, incrível, promovida pelo deputado estadual Pablo Roberto, em homenagem à Feira de Santana, 190 anos de emacifação política. Pablo, boa tarde. Diante de mão, parabéns pela sessão, uma sessão representando realmente o que feira é. Muita cultura, muita poesia, muita música e muita homenagem. Qual o seu sentimento nesse momento, Pablo? Bom, sentimento de muita alegria. Eu falava agora há pouco em uma entrevista que acabei de conceder, de que se essa programação se estendesse por 365 dias, ainda seria muito pouco para retribuir tudo o que Feira de Santana tem feito por todos nós. Então, é uma semana de programação intensa. Começou ainda na segunda-feira, em Feira de Santana, quando a Prefeitura de Feira fez uma programação ao longo do dia. Logo na terça-feira também uma programação em Brasília. E hoje aqui na Assembleia Legislativa, casa cheia, como você pode perceber, numa verdadeira demonstração de que o povo de Feira de Santana é grato. e o povo de Feira de Santana é que tem feito, os homens e mulheres que têm acordado todos os dias muito cedo, dormindo tarde, para levar o sustento para a sua casa, mas também contribuir com o desenvolvimento de Feira de Santana e do Estado. Então, o sentimento é de muita alegria e de muita gratidão por tudo que Feira de Santana tem feito por nós. O povo de Feira, parabéns! Viva a Prefeitura! Pastor, boa tarde. O senhor que esteve em Brasília semana passada, hoje em Salvador, representando Feira de Santana, esse aniversário da cidade foi assim, diferente de todos os outros, porque Feira ficou falada a nível nacional. Qual o seu sentimento nesse momento, pastor? Boa tarde, Alain Emanuel, boa tarde a todos os seus ouvintes, Portal Regional. Com muita alegria no meu coração, muita alegria, porque essa homenagem é para aquela que merece todas as homenagens do mundo, que é Feira de Santana. Feira de Santana, realmente, ela merece estar onde ela está sendo colocada pelos deputados que entenderam que não poderia fazer mais um aniversário simplesmente soltando fogos no centro da cidade. Foi um aniversário a uma altura que levou Feira de Santana para o topo do mundo, porque quando se faz uma sessão ali na Câmara dos Deputados, automaticamente se vai reverberar em todo o mundo, em todo o planeta, através das redes sociais, através da mídia, e isso aconteceu. E aqui compartilhando com você e com seus ouvintes, que na realidade um senador chegou a expressar lá no Congresso, dizendo que Feira de Santana é a primeira cidade do Brasil que tem uma ideia de trazer a Câmara para fazer uma sessão de vereadores aqui. E foi realizada, na verdade, a sessão da Câmara de Vereadores lá em Brasília. E logo em seguida uma sessão especial no plenário dos deputados para celebrar os 190 anos. E agora, para fechar com chave de ouro aqui na Assembleia Legislativa, na verdade, essa sessão promovida pelo deputado Pablo Roberto para comemorar aí os 190 anos. Então, assim, é dizer muita alegria para este povo que tanto merece, que é o povo que oferece. Amém. 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 Amém.